Tudo bem? Estamos chegando aqui, no município de União do Oeste Vamos lá contar a historinha pra vocês O início foi em 1947 Tem 3 mil pessoas que moram aqui Faz aniversário dia 4 de janeiro de 1989 Viu? Novinho, novinho, novinho O nome União do Oeste surgiu devido a um acordo Entre as principais lideranças dos distritos de São Luís Antigo nome, e Jardinópolis Formando assim uma única comunidade Daí a razão do nome do município, União do Oeste Do Oeste porque nós estamos no Oeste de Santa Catarina Altitude 462 metros Fica a uns 622 quilômetros de Floripa A etnia são os italianos, alemães, poloneses que vieram do Rio Grande do Sul A festa do aniversário é dia 7 de janeiro No esporte tem o JAUNI Jogos abertos de União do Oeste Junto com o aniversário do município Envolve uns 200 atletas Olha aí que legal A economia, milho, feijão, soja Fumo É agrícola, né? Criação de gado, leiteira e suíno E gado leiteiro de corte também Corta é matar o bicho, né? No turismo tem o Moro do MacGyver Olha só que legal Para voos em parapente Para motor e asa delta Com voos duplos Para contemplar a paisagem Fica na comunidade de Adolfo Konder Uns 8 quilômetros do centro Tem uma altitude de 707 metros Com desnível de 219 metros É um cachorro numa boa Vamos ver se tem mais coisa aqui Tem a Gruta Santa Lucia Que fica na estrada municipal 110 A cachoeira do Rio Azul Fica uns 5 quilômetros da linha Adolfo Konder Vocês viram, é tudo longe Para quem está aqui, está tudo pertinho O município tem 2 rios O Rio Pesqueiro e o Rio Burro Branco Burro Branco Então tá, então vamos se concentrar aqui No passeio que entra dentro do município Tem o nome do menino aqui Um rapaz chamado Everaldo Agnes Ele é de Quilombo Ele fez uma gentileza para nós acompanhar Ele nos acompanhou Desde Quilombo até aqui nesse município Pela Estrada de Chão 20 quilômetros de Estrada de Chão Peguei para vir aqui Show de bola O cara é gente boa Tudo asfaltadinho, bonitinho Vamos ver o que tem mais aí Aqui só para fazer um giro Vamos entrar aqui Tem asfaltadinho? Tem Um posto de gasolina aqui Aqui tá 4,30 né 4,30 o litro Ali vai para Águas Frias 18 quilômetros Nova Erestim 23 Coronel Freita 29 quilômetros Aqui gente, ó Pela esquerda Asfalto Sim, asfalto até lá Fim de tarde, né gente Agora Hoje é dia 19 de julho de 2019 São 5 horas e 2 minutos Acabei de chegar agora aqui nesse município Fim de dia, né É um colégio aqui Sim, sim É São Luís Escola básica São Luís São Luís Ó a estrutura, né Nossa Aqui tem uma história Isso 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 Eita Caraca Deve ser É super alto Assim melhor, tá vendo pessoal O sol fica nas costas Tchau Parece que tem um mirante lá em cima O município até não vinha ainda que estão terminando os asfalto E aí E aí Bonito Aqui é a igreja pessoal As crianças brincando ali Estão de férias Aqui não tem siluareira pessoal Essas rotatórias aí que faz o trânsito Aqui é a prefeitura Deixa eu dar uma filmada aqui Estacionamento aqui é oblíquo Aqui no lado da prefeitura Ali é a câmara dos vereadores Aqui é tudo aqui Tudo pertinho, perto da igreja Aqui não é mais não Aqui fechou, não é mais a câmara dos vereadores Ali, tá? Ali eles que mudaram A avenida Santa Catarina Ali tem a casa de formação Ali diz Ali, olha aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL